Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Salmo 66, 1 O povo de Israel anualmente lembrava com muita alegria da libertação da escravidão no Egito. Era a festa da Páscoa que era comemorada anualmente. Essa festa era esperada com muita ansiedade por todos os israelitas, pois por todas as gerações eles tinham motivos de sobra para cantar e louvar a Deus, por tê-los libertado da escravidão. O Salmo 66 é um dos cânticos que o povo cantava especialmente na época da Páscoa. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. O povo cantava. Mesmo se notarmos que em nossos dias pouco se ouve as pessoas cantando hinos de gratidão, mas ouvimos mais hinos de petição, de confissão e clamor sendo cantados, isso não quer dizer que não temos mais motivos para agradecer. Diariamente somos contemplados por bênçãos que passam até despercebidas aos nossos olhos. As bênçãos são tão corriqueiras que acabamos achando que são algo natural, não especial. Somos abastados de bênçãos materiais e espirituais e nem nos damos conta. E ainda assim, com tantas coisas para agradecer, acabamos reclamando. Um fato que merece destaque e que esquecemos com facilidade foi aquilo que Deus fez por nós na cruz. Estávamos mortos em nossos muitos pecados e, mesmo assim, Ele enviou Jesus para nos salvar de todos os nossos pecados. Hoje, pela fé, temos perdão e acesso ao céu de graça. Não há maior bênção do que esta. Sabendo disso, cantemos como o povo de Israel, louvando a Deus com gritos de alegria. Venham, venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Sim, Ele salvou o seu povo. A Deus toda a honra e glória. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti pelas bênçãos materiais e espirituais que nos concedes a cada dia. De forma especial, queremos Te agradecer por Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar. Agradecemos-te porque, por meio dEle, temos vida e salvação. Amém.